e aí galera beleza é bem aqui e bem vindos a mais um vídeo hoje a gente vai estar fazendo um teste da neurotrux para vocês isso daí é a minha configuração da máquina como vocês estão vendo aí e o teste que eu vou estar fazendo aí na versão 1.32.3.14 que é a penúltima a última agora é 1.33 então aí se der configuração do meu hardware como vocês podem ver aí nessa imagem aí eu vou estar fazendo esse teste para saber como é que esse drive de NVIDIA está se saindo nesse jogo que é DirectX 9 então acompanha aí com a gente aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bem, agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês a configuração do jogo, está tudo no ultra, alguns no alto e essa daqui é a resolução máxima do meu monitor aqui, não tem como dar isso aqui não. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 E aí 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 E aí